O universo ainda esconde muitos mistérios incompreensíveis. É provável que nós não iremos descobrir tudo ou desvendar os maiores segredos do cosmos. Mas desde décadas antigas até agora, nós encontramos diversas coisas lá fora que nunca imaginamos que poderiam existir. A diversidade de objetos espaciais espalhados por vastas extensões do universo não podem deixar de nos surpreender. Com alguns deles sendo pouco visíveis, já outros podem ser facilmente observados, mesmo a bilhões de anos-luz de distância. Gravitacionalmente presos no espaço, eles formam estruturas elaboradas únicas, como sistemas planetários, aglomerados de estrelas ou galáxias. Eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer alguns dos objetos mais incríveis pelo espaço. Então vamos lá! Gigantes gasosos são grandes planetas compostos principalmente de gases, como hidrogênio e hélio, com teoricamente um núcleo rochoso relativamente pequeno. Os gigantes gasosos do nosso sistema solar são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Juntos, eles formam um grupo conhecido como planetas jovianos. O termo joviano significa semelhante a Júpiter, e embora nossa exploração do sistema solar tenha revelado que gigantes gasosos como Urano e Netuno são muito diferentes de Júpiter, o termo descritivo joviano ainda existe. Os quatro gigantes gasosos do sistema solar residem nos arredores, além das órbitas de Marte e do cinturão de asteroides. Mas os mundos são bastante distintos uns dos outros. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Tem um raio de quase 11 vezes o tamanho da Terra e muitas dezenas de luas confirmadas. No total, Júpiter possui agora 92 luas. A maior delas é Ganímedes, com 2.631 quilômetros. A temperatura nesta lua pode atingir 163 graus negativos. Mas seu planeta é ainda mais extremo do que ela. Júpiter tem camadas densas de gases, constituindo de 90% de hidrogênio e 10% de hélio. Então, ele não possui uma superfície sólida. Se você tivesse planos para pousar neste planeta, seria praticamente impossível. Além disso, a gravidade de Júpiter é quase duas vezes e meia mais forte que a da Terra, dificultando a fuga de qualquer coisa que esteja dentro dele e até mesmo objetos que passam por perto. A cerca de 1.2 bilhões de quilômetros de onde você está agora, fica Saturno, o sexto planeta a partir do Sol. Cerca de nove vezes maior do que a Terra, é o segundo maior planeta do Sistema Solar, circundado por anéis característicos de poeira, gelo e rocha. Saturno também tem 82 luas orbitando, 63 delas conhecidas e 20 delas aguardando a confirmação oficial. Com uma atmosfera composta principalmente por hidrogênio e hélio, Saturno é outro gigante gasoso, assim como Júpiter. Então, é bastante óbvio que também não possui uma superfície sólida para pousarmos. Você simplesmente poderia acabar caindo para dentro dele, esmagado pela pressão atmosférica e flutuando contra os ventos de 1.800 quilômetros por hora. Mas fora isso, Saturno é um belo planeta. Desde sua descoberta em 1610 por Galileu, os anéis de Saturno nos encantam há séculos. Esses anéis são sistemas complexos de órbitas, subdivididos por várias seções diferentes. Na borda externa, temos o anel D, seguido por C, B, a divisão Cassini, A, F, G e por último o anel E. Sim, pode parecer que quem nomeou esses anéis não conhece o alfabeto muito bem. Mas isso não é verdade. Os anéis de Saturno foram nomeados apenas na ordem em que foram descobertos. Existem aproximadamente 1.400 sistemas estelares no espaço dentro de um raio de 50 anos-luz da Terra. Alguns deles são múltiplos e contêm dois ou mais objetos, o que torna o número total de vizinhos estelares acima de 2.000. A maioria delas são anãs vermelhas, enquanto o resto são estrelas gigantes com temperaturas impressionantes. Entretanto, a vida é curta demais para dar conta de cada uma delas. Mas enfim, vamos conhecer algumas delas. Se pudéssemos viajar para uma distância de 4 anos-luz da Terra, chegaríamos na estrela mais próxima de nós. Alfa Centauri é um sistema triplo de estrelas anãs. Dois dos maiores componentes são relativamente próximos uns dos outros, e quando vistos a olho nu, parecem ser uma única fonte de luz. O maior e o mais massivo dos componentes no sistema é apelidado de Alfa Centauri A. Esta é uma estrela da sequência principal com uma massa de 1,11 vezes a do Sol, e seu raio é aproximadamente 1,22 vezes maior que o do Sol. Embora a superfície tenha uma temperatura parecida com a da nossa estrela. Mas a sua luminosidade é maior, sendo 1,52 vezes a luminosidade do Sol. Alfa Centauri B é o segundo componente mais brilhante. Ela também se enquadra na sequência principal de estrelas. No entanto, sua massa é 10% menor do que o do Sol, e seu raio mede apenas 86% ou mais do que o Sol. Mas o componente mais interessante é Alfa Centauri C, mas também conhecida como Próxima Centauri. Essa é uma anã vermelha com uma massa de aproximadamente 12% a do Sol, e seu tamanho é cerca de 7 vezes menor que a do Sol. Sua superfície tem uma temperatura ligeiramente superior a 3.000 graus Celsius. O lado interessante é que existe dois planetas em órbita de Próxima Centauri. Um deles é chamado de Próxima B, e está localizado dentro da zona habitável, um lugar onde a água líquida pode existir. Segundo estudos, ele leva aproximadamente 11 dias terrestres para completar uma órbita completa em torno da estrela, e estimativas mostram que a massa do planeta é 10 a 20% maior do que a da Terra. Ainda há muitas dúvidas sobre a existência de vida neste planeta, mas acreditamos que possa ter uma chance, já que a temperatura é estimada em menos 39 graus Celsius, o que significa que, hipoteticamente, pode haver água líquida em algumas áreas do planeta. Continuando a viagem pelo espaço, estando a uma distância de 11 anos-luz da Terra, chegaremos em uma anã vermelha chamada de Ross 128. Há um isoplaneta semelhante à Terra apelidado de Ross 128b, orbitando essa estrela. Este planeta é um dos mais próximos de nós. As características do planeta fazem dele um dos principais alvos na busca por vida no cosmos. Por enquanto, ainda não sabemos a composição química da atmosfera. Dependendo da composição e da refletividade de suas nuvens, esse planeta pode ser habitável, com água líquida como a Terra, ou estéreo como Vênus. Algumas teorias indicam que a temperatura em Ross 128b é relativamente moderada, variando de menos 60 graus Celsius para um máximo de 21 graus Celsius. Mas assumindo que sua superfície é idêntica à do nosso planeta e que absorve 70% da luz lançada sobre ele, a temperatura seria de 7 graus Celsius. A massa do isoplaneta é aproximadamente 35% maior do que a da Terra. O raio não foi medido com precisão neste ponto, mas desde que a composição do planeta seja semelhante à do nosso, seu diâmetro deve ser aproximadamente 10% maior do que o da Terra. A estrela Ross 128b é bem calma e não está emitindo grandes quantidades de radiação e ventos estelares intensos. Sua temperatura é de 3.200 graus Celsius. A estrela de Tigarden parece abrigar um dos mundos mais propensos para a existência de vida no universo. Esta é uma pequena estrela anã vermelha descoberta em 2003, que está a 12,5 anos-luz da Terra. Esta estrela é 1.370 vezes mais escura que o Sol. Isso significa que não pode ser observado a olho nu. As forças gravitacionais são muito fracas para manter a reação termonuclear no interior da estrela. É por isso que a temperatura da superfície é apenas 2.630 graus Celsius. Graças às pesquisas feitas com este sistema, foi descoberto dois planetas parecidos com a Terra em torno de Tigarden. O primeiro foi chamado de Tigarden b. Ele tem um índice de similaridade com a Terra de 0,95, que é o mais alto de todos os exoplanetas até hoje. Este índice mede a similaridade de um planeta. Quanto mais próximo do valor 1, mais parecido ele é. O único planeta em que a similaridade está no valor de 1 é a própria Terra. Tigarden b está localizado 40 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, e leva cerca de 5 dias para completar uma órbita completa em torno dela. A radiação infravermelha da estrela seria absorvida pelo gelo na superfície do planeta em vez de ser refletida. Isso significa que o vapor de água e o dióxido de carbono também podem absorver e reter a radiação infravermelha. A sua massa é estimada em 1,5 vezes a massa da Terra, e apenas um raio da Terra. Só que esse é mais um de vários planetas por aí que está travado em sua estrela. Isso significa que um lado sempre enfrentará o brilho quente da estrela, enquanto o outro enfrentará a escuridão perpétua e sombria do espaço. No entanto, entre o dia e a noite, a temperatura pode atingir 28 graus Celsius, o que é 14 graus a mais do que na Terra. Isso significa que as condições em sua superfície permitem que o planeta possa reter uma boa quantidade de água líquida. Mas por enquanto, ainda não há muitos dados a respeito de sua atmosfera. T-Garden C, por outro lado, está mais distante, e infelizmente as condições para a vida são impossíveis por aqui, devido à baixa luminosidade de sua estrela. Ele provavelmente possui uma superfície congelada, atingindo menos 47 graus Celsius abaixo de zero, o que é muito baixo para o sustento da vida, pelo menos as formas que conhecemos. Ômega Centauri é um aglomerado globular massivo, uma nuvem de estrelas antigas com pelo menos 10 bilhões de anos. Na verdade, Ômega Centauri contém quase 10 milhões de estrelas. Ele se localiza a aproximadamente 15 mil anos-luz de distância, na constelação de Centauros, e possui 150 anos-luz de diâmetro. É único entre os aglomerados globulares, porque as idades dessas estrelas não coincidem. Uma das características dos aglomerados globulares são multidões de estrelas com a mesma idade. As estrelas de Ômega Centauri, no entanto, são membros de pelo menos dois campos de idades diferentes. Isso sugere que Ômega Centauri pode conter os restos de outra galáxia que pode ter se fundido com a Via Láctea. Na verdade, os astrônomos teorizam que Ômega Centauri pode até ser uma galáxia anã, em vez de ser um aglomerado globular. Ele é tão brilhante que pode ser visto mesmo a olho nu da Terra. É o maior e o mais brilhante aglomerado globular já descoberto. A massa total de estrelas por aqui é de cerca de 4 milhões de massas solares. O céu de um planeta em um local complexo como esse seria estupendamente incrível, e talvez até quente demais. Mas estudos sugerem que não existe nenhum planeta em torno de alguma estrela em Ômega Centauri. As chances de haver sistemas planetários e aglomerados são muito pequenas. Isso se deve à complexa mecânica gravitacional. As estrelas estariam tão próximas umas das outras que a gravidade pode desestabilizar um sistema inteiro, além do risco de acontecer colisões estelares. Uma das coisas mais impressionantes e bonitas no universo são as nebulosas. Gigantescas nuvens de gases, poeira e plasma que se formam a partir de uma supernova ou quando as camadas externas de uma estrela gigante são jogadas para fora. E existe um lugar impressionante lá fora que domina uma região imensa no espaço. A nebulosa borboleta é um tipo de nebulosa planetária. As nebulosas planetárias são formadas por uma camada de gases sem expansão, em torno de uma estrela gigante envelhecida. A maioria tem forma de anel, mas algumas tem formas semelhantes a asas, como a nebulosa da borboleta. Os astrônomos acham que as raras formas de ampulheta são provavelmente formadas pelo puxão gravitacional de uma segunda estrela orbitando a estrela-mãe da nebulosa, fazendo com que o material se expanda em um par de asas. Mas no caso da nebulosa borboleta, isso acontece porque existe uma anã branca dentro dela que está acompanhada por outra estrela em uma órbita muito caótica. A anã branca está gerando fortes ventos estelares, que com o tempo acabam dando forma à nebulosa. Os ventos também colidem com os gases circundantes e acabam criando ondas de choque que expandem e dão cor à borboleta. Enquanto as asas crescem, a forma original da nebulosa geralmente não muda. Ela fica localizada na constelação de Escorpião, a aproximadamente 3.800 anos-luz do Sistema Solar. Para você ter uma noção, se pegássemos uma nave e viajássemos para lá agora, demoraríamos 72 milhões de anos para chegar. A forma de borboleta se estende por mais de 2 anos-luz de tamanho, que é cerca de metade da distância do Sol até a estrela mais próxima. As temperaturas na nebulosa podem atingir 200 mil graus Celsius. A galáxia espiral ESO 137001, que parece com uma água-viva gigante, vaga através de um aglomerado maciço de galáxias chamado Abel 3627, a cerca de 220 milhões de anos-luz de distância. E ela é tão pesada quanto 5 a 14 bilhões de massas solares. Ela está movendo-se para o centro do aglomerado a uma velocidade incrível de quase 2 mil quilômetros por segundo. A galáxia colide com um gás interestelar dentro do aglomerado. Como resultado, seu próprio gás é expelido, deixando para trás uma cauda que se estende por até 260 mil anos-luz. O que não surpreende é que as explosões de estrelas sejam uma coisa comum aqui. Ou seja, as estrelas não param de se formar dentro de enormes fluxos compostos principalmente de hidrogênio. A maioria de suas estrelas são jovens gigantes azuis com apenas alguns milhares de anos. Infelizmente, a medida em que a galáxia continua deixando um grande rastro de gás interestelar para trás, sua expectativa de vida diminui. Em contrapartida, as chances de descobrir mais sobre os mistérios da matéria escura explorando galáxias como essa aumentam consideravelmente. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda bastante. Beleza? Bom? Até a próxima! Tchau!